Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de empresas, de pequenos negócios e nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta que muito empresário me faz, Conrado, eu invisto em Google Adwords, anunciar no Google, ou em Facebook Ads, anunciar no Facebook? Pergunta básica, vamos lá, seguinte, se você sabe qual é o perfil do seu público, por exemplo, Conrado, o meu público são mulheres entre 25 e 35 anos que moram em São Paulo, elas são casadas e elas tiveram um filho, ou então se casaram há no máximo um ano e tem filhos entre 2 e 10 anos de idade e moram em São Paulo capital, por exemplo, você sabe muito bem quem é o teu público, ah, e ela também curte páginas como revista Marie Claire, ela curte páginas de saúde, vida saudável, alimentação saudável e ela curte páginas, ela curte São Paulo da depressão, sei lá, então você sabe exatamente quem é o teu público, vai para o Facebook, porque você sabe quem ele é e no Facebook, lógico que você vai atrair essa pessoa para uma recompensa, ou seja, deixar um e-mail, alguma coisa gratuita, ela deixa um e-mail e com isso daí você consegue o contato dessa pessoa para daí você fazer uma oferta de um produto, então é um funilzinho básico, bem básico, funil de vendas. Agora, se você sabe qual é a palavra-chave que essa pessoa digita no Google, por exemplo, limpeza de carpetes em São Paulo, as pessoas não digitam isso no Facebook, digitam isso no Google, ou então, por exemplo, transfer Guarulhos Congonhas, que são dois aeroportos em São Paulo, então quer dizer, a pessoa digita isso, ela não vai digitar isso no Facebook, vai digitar no Google, se você sabe qual é a palavra-chave que ela digita, então você vai para o Google. Eu costumo dizer que para o Facebook você tem que conhecer bem o teu público, público, mas nem todo produto você consegue fazer no Facebook, no Google todos os produtos, todos. Por causa do seguinte, às vezes você não conhece muito bem o público porque, por exemplo, quem é a pessoa que precisa de um transfer Guarulhos Congonhas agora? Não sei, qual é o perfil dele? É homem ou mulher? Que idade que tem? Nossa, não sei. Então, você pode pegar executivos, ok, pessoas que viajam muito, mas transfer de Guarulhos Congonhas, caramba, quem é esse público? Você não sabe, mas no Google você consegue descobrir. Agora, se você tem um negócio, que é um negócio de uma academia, por exemplo, você tem uma academia e você sabe que o teu público é feminino, mulheres entre 35 e 45 anos que curtem revista Boa Forma, dieta dos pontos, dieta de saúde e por aí vai. Então, ok. Só que no Google ela também está digitando coisas como como emagrecer, dieta dos pontos, dieta para emagrecer, correr emagrece e por aí vai. Ela está digitando isso também. Então, você consegue atingir essa pessoa no Google também. Então, se você tem o perfil e sabe quais são as palavras que ela digita, você consegue anunciar, se tornar visível para essa pessoa, não só no Facebook, mas também no Google. E aí você cerca essa pessoa de todos os lados. E uma outra coisa que você pode fazer é, quando ela digita no Google e entra numa página, nessa página você coloca um pixel do Facebook também. Você vai falar o seguinte, ah, não estou entendendo nada. Se você não está entendendo, esquece, está tudo bem, depois você vai entender. Mas se você está entendendo, você consegue colocar um pixel do Facebook e fazer remarketing para ela no Google, que afinal tem um pixel do Google ali também, e no Facebook. Isso aí pode bagunçar um pouco as métricas, tá? Mas você consegue fazer isso e aí conseguir métricas melhores depois do remarketing, por exemplo. Então você coloca um pixel do Google e do Facebook numa página e aí com isso aí você vai ter aquela mulher que digitou no Google uma determinada palavra, você agora apresenta para ela no remarketing do Facebook. Cara, isso daí é muito poderoso, porque você cerca o teu público no Google e não é só rede de pesquisa, lembra disso, não é só no site do Google, são muitos sites que tem os banners do Google, exame por exemplo, sai do exame, tem muitos, tem um banner lá, blogs, etc. E aí você atinge através do banner aquela pessoa de novo pelo remarketing na rede display do Google, na rede de parceiros do Google. E consegue atingir ela também no Facebook e no celular também, obviamente, Google e Facebook. Então isso é muito poderoso, ou seja, Google ou Facebook, depende, se você sabe a palavra-chave vai para o Google, se você sabe o perfil vai para o Facebook, mas quando você sabe um já joga para o outro. Se a pessoa clica no anúncio do Facebook, você joga para uma página que tem um pixel do Google e pega ela no remarketing da rede display ou no remarketing da rede de pesquisa também, ok? Então com isso daí, a gente respondeu essa pergunta, uma pergunta bem técnica, Conrado, não entendi nada, meu Deus, o que você está falando? Calma, relaxa, tranquilo, depois você entende, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha para o mundo, pega esse link, joga no WhatsApp, clica em gostei, curtir, o que for, dependendo de onde esse vídeo estiver, se você quiser saber mais táticas sobre alavancagem de negócios, negócio, fazer a tua empresa crescer rapidamente, entra lá no 8ps.com para você conhecer o meu treinamento, que é a imersão 8ps, que é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, o maior, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo. Tudo bem? Então a gente se vê na nossa próxima aula sobre alavancagem de negócios, um grande abraço!